E aí galera, beleza? Estamos aqui começando o primeiro vídeo do canal Acelerou é Gol Ainda sem suporte de câmera, sem muito aparato, sem nada, né? Estamos começando no seco mesmo Mas o intuito do canal é só pra fazer um vlogzinho engraçado É... fazer... contar sobre o carro, experiências, né? É fazer, sei lá, alegria, diferença na vida talvez até de alguma pessoa, né? Ela abre, vê um vídeo, acha engraçado, né? A gente vai falando algumas coisas, contando algumas histórias Mas vamos assim, gravando assim no seco Por enquanto, porque eu tô gravando com o celular Não tenho câmera, não tenho nada Eu só quero fazer o vídeo e, sei lá E fazer alguém gostar, né? E com o tempo a gente vai se aprimorando Colocando câmera, suportezinho e tal Ficando bonito, mas tudo depende de como vai ficar os vídeos Como vai ficar o acompanhamento, né? Mas enfim É... falar dessa primeira parte Vamos ao que interessa, né? Estamos indo pra casa Depois ir ver a namorada Lógico que eu tô fazendo, vocês não façam em casa Tô fazendo isso mesmo Eu sei que é errado, mas vou fazer o quê? A minha vontade de... De fazer logo um canal É maior do que dirigir com as duas mãos no volante Eu sei que é errado, mas estamos aqui a 60 no limite Não tem polícia, não tem nada Então estamos certo Mas estamos errados Mas é isso aí Voltando à namorada Indo embora Amanhã começa mais uma semana E é... Semana cheia, né? Cheia de tarefas Cheia de serviços no trabalho E vamos sendo felizes Buraqueira, hein? Oh, buraqueira do inferno, viu? Não é que é buraqueira Mas sabe quando a estrada tá malhada? Deus do livre Fica malhada pra caralho Parece uma esteira, assim Horrível De alvar a roupa Mas vamos aí Estamos aqui quase pegando a saída pra BR Porque eu moro em cidade de vizinha Então é complicado E o boletão ontem Deus do céu Como eu mandei de carro ontem E para e desliga E vai em um lugar E vai em outro Coitado do meu carro Eu achei até que ele tá se esgoelando Tipo, socorro Me deixa descansar um pouco Mas firme e forte o G3 É um filme, firme e forte G3zinho 1.6 AP 2003 Carrinho bom pra caralho Eu gosto muito dele Nossa, um pouquinho Vamos fazendo as coisinhas Bom, para esse sinal aqui E mais que o tempo Eu vou contando mais sobre Sobre o carro O canal E o que eu vou fazendo da vida E como que eu me mantenho Beleza? Falou!